A imagem de som está com o Fua, da Lovers e da Lollipops. Fua, muito obrigada por estares aqui connosco. Estamos quase, quase nesta edição de 2014 do Milhões de Festa. Que destaques é que nos dás para esta edição? Bem, os destaques são imensos. Nós continuamos com a nossa identidade, a procurar aqueles nomes que nos dizem imenso. No caso deste ano, os Ionfire, os Earthless, acabam por ser as nossas bandas de chardineira e já queremos desde o primeiro ano tê-las. Isso cinco anos depois conseguimos. Isso é o grande destaque que vai por aí, mas não só. Basicamente, este ano temos um alinhamento cada vez mais plural e o destaque também vai para os Bulgarinos do Brasil, a Chelsea e o Wolf. E depois uma série de bandas que nos têm conquistado nos últimos tempos. Que vão desde o Jambi and I, aos Meltors of Dawn, aos Cold of Dawn Keller, Teeth of the Sea. A lista continua e continua. E sempre com, apesar deste olhar para o mundo, estamos bastante atentos ao que se passa em Portugal e também ao que se passa em Barcelos. E isso é algo que nos deixa bastante orgulhosos. De ano para ano, temos sempre muitas bandas de Barcelos. E, pensando em Barcelos por acaso, porque podendo ser de qualquer outro sítio, e fazem parte do cartaz não como peças de adereço, mas de corpo inteiro. No caso dos Lock and Ice, que não são reincidentes, os Kilimanjaro, o Chalora Corona, ou os de Artelafone. E essa ligação do mundo a Barcelos é o nosso conceito e o que nós procuramos todos os anos manter. E em 2014 não vai ser exceção. O Vicious Five, que curiosamente também vão fechar ali no Milhões de Festa. Sim, a nossa ligação com os Vicious Five já tem, ou a minha ligação, já tem muitos anos. Praticamente a génese da Lovers também se faz com os primeiros concertos Vicious Five. Então é super importante que este ciclo seja fechado em conjunto. Na altura, quando eles foram conformados para o Alive, ficámos assim meio tristes com a notícia, mas logo conseguimos e havia essa vontade da banda não fechar portas logo ali e dar um último fôlego no Milhões. Cada vez mais o vosso festival tem sido bastante reconhecido. Bem, ao longo do ano nós temos sempre bastantes relações e trocámos bastantes ideias com uma série de promotores e editoras internacionais. Temos algumas bandas que fazem parte do nosso catálogo, como os Black Bombay e o Jibóia, que já têm alguma expressão internacional ou começam a ter. E esta ideia da curadoria sempre nos agradou. E daí temos convidado um festival espanhol, Malki Week, uma editora galega, Mata Padre, uma editora brasileira, a Desmonta e a Baba Yaga, uma promotora de Inglaterra, de forma, primeiro, a dar um novo input a um palco, neste caso, o Palco Taina, e por outro também, definir como um ano zero esta promoção internacional de festival. O Festival de Milhões de Festas também se sente que é uma grande família, porque todas as pessoas que vão lá de ano para ano continuam sempre e estão sempre ansiosos para que venha o ano a seguir. Bem, isso acaba. O festival foi criado como reunião anual de família, já nos idos, o ano 2006 e 2007. E a família foi crescendo, mas é bom sentir que essa ideia inicial, apesar de ter-se extrapolado, continua lá presente, e esse é o nosso objetivo, claro que sim. Temos o caso, por exemplo, de uma banda como a Jovem Raiding Panic, que tocam todos os anos, e enquanto houver o Milhões, haverá Raiding Panic. Eles já tiveram estas sete edições, já tiveram sete formações diferentes, mas continuam, e isso é de valorizar. Mas esse conceito de família é algo presente em tudo o que nós fizemos, e o Milhões não acaba por ser o nosso, como disse, essa reunião anual, de juntar os parentes todos. Muito bem, então ficamos a guardar pelos dias 24 a 27 de julho. Muito obrigada. 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 Obrigada.